Estamos de volta com Viver Ciência, que tem a participação da professora Mariana Pires e o professor José Alexandre. Agora o público tem perguntas aos nossos entrevistados através das redes sociais. Eu vou fazer a pergunta de maneira geral e a gente vai ter a participação dos dois. O encarregado de transportes Danilo Barone Soares, ele pergunta, a partir do conhecimento adquirido nessa pesquisa, de que forma prática os cientistas podem colaborar para a preservação da fauna e da flora do cerrado? Visto que inclusive nós não citamos aqui a fauna, mas há pesquisadores que trabalham com espécies animais também. Sim. Do ponto de vista prático, a gente consegue gerar informações que os políticos poderiam gerar políticas públicas para efetivar o que a gente gera de conhecimento. Porque o tomador de decisão não é o pesquisador, é o político. E acrescentando que além das espécies vegetais que a gente já discutiu um pouco, existem pesquisadores trabalhando com um grupo de anfíbios. A gente tem um envolvimento de cerca de 25 estudantes de pós-graduação, que já foram formados durante esses três anos e 20 alunos de iniciação científica também que já finalizaram o curso. Então eu acho que esse é um retorno para a sociedade imediato, porque a gente permite ampliar essa geração de conhecimento e de informação para o poder público tomar a decisão. E a longo prazo, professor? A gente sabe que um dos objetivos do projeto é daqui a um certo tempo expandir esse conhecimento de maneira que o próprio cerrado seja beneficiado e que haja, digamos, o replantio. Quais são os caminhos para que se chegue então a esse momento? Essa é uma pergunta interessante, porque na realidade quando a gente escolhe algumas espécies, por exemplo, sejam animais, sejam plantas, para fazer esse tipo de estudo, nós estamos na realidade acoplando os estudos que são desenvolvidos em genética molecular, no laboratório de genética e biodiversidade, com estudos ecológicos e de distribuição, e como nós falamos em termos de mudança climática, quando nós fazemos essa junção, na realidade nós estamos olhando para o bioma como um todo. Nós estamos usando essas espécies como indicadores, em grande escala, desses processos que estão afetando o cerrado. Então, a partir do momento que nós temos uma compreensão melhor desses processos, nós podemos desenhar estratégias mais eficientes para a conservação. Por exemplo, se nós queremos conservar o máximo de variabilidade genética com o menor esforço possível, onde que nós devemos alocar áreas de proteção, unidades de conservação? Como nós podemos ligar essas unidades de conservação? Todas essas questões são questões que são trabalhadas no projeto. Nós temos vários trabalhos sendo publicados nessa direção de juntar as duas abordagens, uma abordagem ecológica e uma abordagem genética, e divulgar métodos, e desenvolver e aplicar métodos matemáticos, computacionais e estatísticos, exatamente para fazer essa fusão e para desenhar essas estratégias de conservação. Então, isso eu acho que é uma aplicação importante para a sociedade. Para agradecer ao público pela participação através das redes sociais, vamos saber agora como é possível fazer pesquisa em ecologia na Universidade Federal de Goiás. A rigor, um aluno pode entrar em um projeto de iniciação científica desde o primeiro semestre, mas, naturalmente, a partir do terceiro, quarto semestre, quando o aluno já tem mais contato com o curso, ele costuma começar o seu projeto de iniciação científica a partir do terceiro, quarto semestre. O curso de pós-graduação em Ecologia e Evolução tem o nível de mestrado e o nível de doutorado. Nós temos quatro linhas de pesquisa. Macroecologia, basicamente, a gente está interessado em padrões em grande escala, padrões ecológicos em grande escala, continental, global. Na linha de pesquisa de liminologia, a gente está interessado em padrões de diversidade em ambientes aquáticos, de modo geral. Na linha de pesquisa em ecologia molecular e genética, são padrões mais, então, molecular e genética, genética e população. E na linha de pesquisa de biodiversidade e conservação, alguma coisa mais aplicada em termos de conservação, de diversidade biológica e estudos mais locais teóricos em ecologia. Para o nível de mestrado, basicamente, tem a graduação em ciências biológicas ou áreas afins. E no doutorado, tem o mestrado também em ecologia ou ciências biológicas ou áreas afins. A princípio, não é necessário ter nenhum projeto de pesquisa para a inscrição. O projeto o aluno vai depois desenvolver junto com o orientador após o ingresso no curso. Geralmente, a seleção é feita no final de novembro, início de dezembro, e as inscrições ficam abertas dois meses antes. Então, de lá para outubro, os interessados podem entrar na página do programa e se interar no edital e fazer a inscrição. Eu quero agradecer agora a participação de vocês dois. Vocês podem fazer uma consideração final, professora Mariane? A gente que agradece a oportunidade de divulgar um pouco o trabalho do grupo de pesquisa, eu queria só ressaltar que, embora a gente não tenha detalhado aqui, é um grupo grande de pesquisa, tem pesquisadores da UEG, da Embrapa, da PUC e daqui da UFG, bastante pessoas de áreas diferentes. Então, é um projeto multidisciplinar que também o desdobramento desse projeto que já está finalizando este ano foi a criação de um outro programa maior, que é uma rede grande, que a gente ampliou esse tipo de trabalho e tem gerado, então, um número grande de pessoas envolvidas nessa área. E eu concordo com a Mariana, eu acho que um dos pontos fortes do projeto é exatamente a gente poder juntar pessoas de áreas diferentes, de instituições diferentes, todo mundo trabalhando mais ou menos com o mesmo objetivo, cada um na sua linha de atuação, mas integrando conhecimentos. Esse grupo tem sido pioneiro em várias integrações entre genética molecular e ecologia em grandes escalas, efeitos de mudança climática, e isso em escala mundial. Então, isso é muito importante para a gente na UFG, e dá muita satisfação para a gente trabalhar com esse tipo de abordagem. Ok. Você de casa assistiu a mais um episódio do Viver Ciência. No próximo programa, você vai conhecer como, mais uma pesquisa da UFG e como o saber científico está ao nosso alcance. Continue assistindo a programação da TV UFG e até a próxima semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri